Meu nome é Daniel Arthur Nangmetogu, sou da República de Canaroense, estudo na Universidade de Brasília, faço doutorado em engenharia civil. Para mim, enquanto africano, eu sempre achei muito importante, importantíssimo, ter essa comunicação entre o Porto Centro-Africano e a Suadáspora aqui na América. Então, para hoje, pude apenas participar da palestra do debate da parte da tarde. Relacionado às políticas públicas para as populações para a juventude negra brasileira. Então, eu achei bastante interessante, assim, o que vem sendo feito, as contribuições de uns e outros, aquela questão de atrasalidade, né, entre os diferentes órgãos do governo brasileiro. E, inclusive, esse daí seria um exemplo, inclusive, para diversos outros países que também vêm enfrentar essas questões de discriminação raciais, mais especificamente alguns países europeus, inclusive alguns países africanos e outros países da América do Norte. A iniciativa era uma iniciativa muito boa e que precisa ser marcada no tempo, né, que fiquei sabendo que comecei em 2008. Então, eu lhe desejo, assim, uma longa vida, que esse tipo de discussão permita, assim, trocar ideias sobre as nossas origens e fazer essas conexões África-Brasil. Música 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 Música